E tem também resultado de segundo turno, levando Emília Correia, como previsto já pelas pesquisas do PL, Jair Bolsonaro, na frente para o segundo turno com uma larga vantagem, né, do segundo colocado, ela que está com 41,55% dos votos, seguido do Luiz Roberto do PDT com 23,82% dos votos. Em seguida tem a deputada Iandra do União, pontuou com 14,39%, mas não levou. E a velha história, né, Tainá, é uma nova eleição. Várias mulheres, né, interessante isso? Parabéns para elas. É uma nova eleição aqui. Um segundo turno é sempre uma nova eleição. Uma nova eleição porque as estratégias mudam, né, e você muda também o foco com quem você fala, então tudo isso acaba sendo repensado.